Fala aí, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu dei uma sumida novamente, mas eu voltei. Só que hoje eu não vou voltar no PC, né, mano? Hoje eu vou de PS4. Já tamo aqui no Rainbow Six. E vamos tentar fazer aquele milagre, né, meu parceiro? Porque, pelo amor de Deus, faz tempo que eu não jogo com esse trem aqui, hein? Ó, e já de começo, já deixa o seu like aí se você quer a volta de vídeos no PS4. Meu Deus do céu, esse vai ser um fiasco. Hum, que maravilha! Mapinha avião, cara! Meu Deus do céu, mano. Faz muito tempo que eu não jogo nesse mapa. Esse mapa é uma maravilha. Aqui não vai sambar, moleque. Aí você vacilou, hein, mano? Vacilou demais. Nossa, C4 foi lá, velho. Que mentira! Eles te avistaram. É, meu. Usando escudo. Hi-hi! Vou lá pra trás, mano. Talvez eles venham lá por trás. Bora ver se vai vir por aqui. Ah lá, ó. Já vem dois. Duas delícias, duas delícias. Ai, 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 ai. É que vai entrar reto? Um. Passou um. Dois. Vai, filhão! Aí eu pinei, aí eu pinei, confesso. Eu acho que ouvi mais alguém, mano. Ai, 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 ai. É que ele vai vir aqui. Sai desesperado O cara tá ali Tentando pegar meu drone, mano Ninguém dentro do bombe Só tem esse cara ali, que eu vou pegar ele Na marretinha Esse aqui vai na marretinha mesmo Tá todo mundo em cima, velho Ninguém dentro do bombe Os caras foram tudo reforçar o sapão e que se lasca o bombe, velho Que isso, mano Os caras largaram o bombe, é isso mesmo? Eita, lascou, hein, meu parceiro Ô, louco Roubamos o kill, safado Valeu, falou Ê, valeu, falou Valeu, falou Que isso? Boa, nove kills Cê, louco Carreguei o time, velho Pô, mano, sacanagem O cara pegou meu sled, velho Vou de montanha só pra me proteger mesmo Meu irmão Depois daquela sambada no mapa avião, fi Vou ser sincero Esse mapa é horrível, mano Eu não sei jogar nesse mapa Detesto esse mapa, velho Olha o tanto de kill que eu vou pegar aqui, ó Pou Como não, né Pontos Marcando a galera Vai, 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 meu compadre Arrebenta, arrebenta, arrebenta Eu vou rodar junto com o drone aqui, ó Tá muito doido, mano Eita, eita, eita Vai, meu parceiro Vambora Bora, mira no teu cavalo não, meu parceiro Como é que funciona? O drone ainda tá lá, quer ver? Ah, conseguiu quebrar, né, mano Finalmente, né, velho Pô, gente Vocês tem que quebrar as câmeras, mano Nossa, mano Mirar aqui no controle é horrível Quais, Slash? Quebra ali, Slash Quebra ali, Slash Rebenta Planta aqui atrás de mim Planta aí, meu parceiro Planta aí Só plantar, vai Caraca, você não consegue plantar aí não Vou ter que entrar Eita, eita, eita Dois assim não, mano Boa Slash, boa Slash Deu o maior gritão Ai, ai Poxa, mas o cara me deu TK sem querer, mano Vou dar sim pra esse safado O cara me deu TK, velho Eu acho que ele acertou o boneco lá e me matou, mano Ah, velho Foi bom, mano, tá bom, jogar no PS4 tá uma delícia, velho O cara pegou o Slash de novo, velho Vou pegar o Recruta aqui, ó, Recruta e Rambo Tá vendo, Jager? Boladão, boladão, boladão Boladão, 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 boladão Boladão, boladão, boladão Haha, procurou lá Vai, mané, vai E aí, cara Vou dar um ruim aqui, meu parceiro Procuridade Suavidão Suavidão Opa E aí, velho Não, não, quebrou Quebrou, não, quebrou, não Vem, vem, vem Cansou, né, meu compadre, cansou, né Bota seus bagulhinhos aí, mano Que eu vou pegar vocês na granada Mano, vambora, vai matar o spray, né, velho Até agora eu não dei um tiro com arma assim, né, velho O Slash, o Slash Tem um cara aqui, Slash, tem um cara aqui, Slash Que isso, mano Joga a bolinha em mim não, caramba Caraca, jogou uma bolinha em mim ainda, velho E era caveira, mano Essa bicha me persegue, mano Só porque eu gosto dela Só pra não tá, né, meu pai Tô me marcando, mano, que coisa chata E aí Iiii Iiii Beleza, já fiz aqui no meu buraco E aí, drone Oh, mano, na moral Esse nick aí tá de sacanagem, né, mano Como é que ele matou o cara, mano Se ele tá com o TK revesso ativado, velho Tô tudo aqui embaixo de mim aqui Meu medo é de pular ali da merda Eu vou morrer, mano Ainda bem que eu tenho um fone bom, né, mano Você é louco Nossa senhora Deus é mais, mano Essa doce é com cavalo Os caras reforçaram aqui Mano, mano, olha isso, velho Nem meu time é bom, velho Pelo amor de Deus Os caras reforçaram a ligação Mano, não se faz isso, velho Reforçar a ligação do bombe, mano Que otário, velho Os caras tão com o TK revesso ativado E eles não se matam, velho Como assim, mano? Ah, carreguda Tá fechando tudo, velho Os caras fecharam o bombe inteiro, mano Eu derrubei outro cara, mano Eu desesperei no botão, meu parceiro Ai, meu coração Pô, na moral, mano Eu tô muito triste, velho Vou sair daqui Eu sou caveira, meu parceiro Caveira dentro do bombe não existe Esses mapas novos É um labirinto pra mim, velho Eu não... Eu não jogo todo dia, guys Tem que voltar a jogar todo dia Pula, 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 pula Pelo amor de Deus Pula, caralho O cara vem de doze Desesperado atrás de mim Meu Deus do céu Que desespero Eu até pego esse ledão aqui Fico a dozeira Mira aqui é muito boa Pra acertar a câmera, meu parceiro Mano, tem caveira, né? Se sabem que eu tenho imã pra caveira Então já viu, né, meu parceiro Ó o bombe aí já Cê é louco, cachoeira Vem que tem mais bala, meu parceiro Vem que tem mais bala Vou dar a volta nela por aqui, ó Olha lá, olha lá Por essa você não esperava, né mesmo, caveirinha? É louco, tá todo mundo ali como Cê é doido? Eu não vi ele não, mano Eu não vi não Caramba, olha isso, velho Caraca, eu tava muito cego, mano Eu não vi o cara, velho Eu também não foda isso aqui, mano Não tô nem aí, não Meu time já tá entregando a paçoca, já? É, é Se é pra entregar a paçoca Eu vou entregar de uma vez só, né, velho? Caraca, que irresponsa Deixando pro cara aqui, velho Tadinho, maluco Caraca, mano Meu time entregou fácil também, mano Vai lá, vai lá Ele caindo é tudo, velho Não, olha lá, mano Agora quem ganhou, ganhou, hein Quem ganhar, ganhou, meu parceiro Caraca, que medo, mano Quando a gente joga com medo, velho A gente não joga bem Que medo, que medo, que medo Meu Deus O decativador foi recuperado Hein? Que? Nós sambou, meu parceiro Cê é doido, mano Nós sambou, fi Os caras bem ruxados igual doido também, mano Mano, se gostou, deixa o like Se inscreve no canal É nóis Até o próximo vídeo Espero que... Breve Então só, não vou demorar não, tá? Já vou gravar logo em seguida aqui É nóis Valeu